Hoje estou aqui no condomínio Granja Olga, aqui na cidade de Sorocaba. Com certeza é um condomínio de mais referências aqui da cidade. Eu quero apresentar para vocês hoje esse sobrado lindo, maravilhoso. Está estabelecido um terreno de 250 metros, 10 por 25, e uma área construída de 340 metros quadrados. São quatro suítes, você já pode perceber aí a área de lazer maravilhosa, tem um deck, uma piscina, uma churrasqueira. Tem uma área bem ampla aí para você curtir aí o final de semana, um churrasco com a família, com os amigos. Uma casa totalmente com uma arquitetura moderna, onde você pode desfrutar dessa casa maravilhosa. O Granja Olga fica aqui, é uma referência na cidade, fica aqui na zona leste da cidade de Sorocaba. Tem duas entradas, você pode entrar pela Avenida São Paulo e também pode entrar ali pela Avenida 3, Avenida 3 de Março. Atrás ali da Padaria Real do Alto da Boa Vista. Estão muito bem localizados, estamos aí a menos de 10 minutos do centro da cidade. E você está bem estruturado num condomínio que tem tudo, uma área de lazer completa. Essa casa tem um acabamento de primeira. Você está vendo aí agora um banheiro de serviço para atender aqui a área de lazer da casa. Tudo com acabamento de primeira, fino acabamento, esquadrias, tudo de melhor qualidade. E essa casa está disponível para você tanto para venda como para alocação. Também pode alugar essa casa se você quiser. Então curte aí o vídeo até o final que você vai se surpreender com essa casa. Onde tem quatro suítes maravilhosas para você. Olha essa cozinha totalmente integrada com a sala. Onde você tem um ambiente amplo. É uma ilha aí, ó. Maravilhosa para você que gosta de cozinhar. E aí usar os seus dotes culinários. Desse outro lado fica a lavanderia. Também tem a dispensa. Fica nessa parte da casa também. Tá? E a casa, se você opta pela alocação, a casa vai ficar mobiliada do jeito que você está vendo aí os móveis. Tudo em porcelanato. Cooktop de cinco bocas. Uma sala bem ampla aí, bem arejada, bem iluminada. Aqui na parte de baixo também fica, tem mais um lavabo. Como você está vendo aí o lavabo. E também tem um escritório já montado. Então realmente é um sobrado muito bem construído. Uma arquitetura maravilhosa, muito moderna. Uma casa que tem poucos anos aí de construção. E essa região do Granja Ógua é muito bem servida. Tanto de restaurante, padarias. Fica próximo aqui ao passo municipal que tem a prefeitura, o fórum. Então faça o acesso aqui pela Raposo, Tavares. Tem o acesso pra você pegar Castelo Branco. Então as principais vias da cidade, os principais acessos, você está muito bem localizado. Às vezes você também trabalha em São Paulo e quer mudar pro interior, quer morar em Sorocaba. Hoje acontece muito isso. Muitas pessoas continuam trabalhando em São Paulo, mas optam por morar em Sorocaba pra ter mais qualidade de vida, pra ter mais tempo. Então fica a critério. O trajeto que nós estamos aqui é praticamente a 100 quilômetros da capital de São Paulo. Então é muito fácil. Às vezes é muito mais rápido você vir pra Sorocaba do que depende de onde você mora em São Paulo e do seu trabalho. Então muita gente faz isso. Sorocaba recebe hoje uma demanda muito grande de pessoas. Não só da capital, mas de muitos lugares do Brasil e até de outros países. Nós temos um polo industrial muito forte aqui. Temos a Toyota, tem uma referência. Uma infinidade de empresas. E essa casa está disponível pra você. Assitamos permutas também por imóvel de menor valor. Aqui na cidade mesmo. E venha e faça sua proposta. Estamos dispostos a negociar. Entre em contato com a gente. Venha conhecer a casa. Venha conhecer o condomínio. Que você vai se surpreender com esse condomínio. Chamado Granja Olga. São quatro suítes aqui na parte de cima. Quatro suítes grandes. É um banheiro como é amplo. Banheiro da suítes. Os quartos. Nesse corredor de um quarto pro outro. Todo fechado. Um blindex. Então isso também traz muita claridade pros quartos. Os vidros abrem. Ele também retila bastante também. Então realmente é uma arquitetura muito. É um projeto muito bacana. Ficou sensacional esse projeto dessa casa. Mas eu gostei demais. Mais uma suíte aqui pra você. Olha o tamanho desse quarto. Enorme. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto